Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Ele realmente existe. Há muitas pessoas que querem camuflar, que querem, digamos, deixar hormelias pesadas, como nós temos de Frei Damião e de Padre Cícero, por um discurso totalmente, digamos, que paz e amor. Se você não dá, digamos que, a real para as pessoas, quando eles vão tomar vergonha na cara? Se a sociedade for dada ao fracasso está aí, porque muitos escondem a verdade. Uma frase diz o seguinte. O que será que elas diriam de Padre Cícero e Frei Damião? E eu tenho a resposta. Ambos, Frei Damião e Padre Cícero, iam ser taxados como intolerantes, como nazistas, arsistas, etc. Só por dizerem contra a falta de modéstia, contra essas roupas imodestas que as mulheres usam hoje em dia, os homens, contra esta noção errada que a sociedade hoje tem como família. Realmente, está tudo fadado ao fracasso quando não se entende que o castigo existe, que o castigo, a danação eterna existe e ela vai para aqueles que não respeitam os preceitos de Deus. Fátima deixa bem claro. Nossa Senhora de Fátima apareceu aos pastorinhos e deu a eles muitas lições. Uma delas falou sobre o inferno, sobre a danação eterna. E tão horripilante é o castigo, tão horripilante é o inferno, que os pastorinhos, ao ter esta visão, começaram uma penitência gigante. Por suas almas e pelas almas de todos aqueles que estão vivendo uma vida mundana, aqueles que ainda precisam se converter. Lógico, está escondido por muitos. Hoje em dia é difícil você ver alguma paróquia, um religioso falar sobre isso e reflete no que temos. Teologia da libertação, movimentos modernistas, caras chatos e etc. É isso que é o fruto de onde se dissipa a verdade, de onde não se fala sobre o castigo. Ele realmente existe. Uma geração sem correção, uma geração sem a noção do sagrado e das penas que se pode ter ao não respeitar, se dá nisso, se dá numa geração totalmente degenerada. Onde o aborto é legalizado, onde o casamento de afronhado é legalizado, onde drogas são legalizadas, é um absurdo. Deus tão misericordioso deixa muitas formas para que nos livremos da nação eterna. Oração, a santa missa, sagrada comunhão. As pessoas pouco buscam um ou outro, vão à missa, comungam de qualquer jeito. Isso quando vão à missa, né? Não querem saber de profecias, não querem saber da oração, não querem saber do santo terço. Querem viver somente nesse oba-oba, só neste não julgueis, só nesta falsa compaixão. Então, infelizmente, o seu fim é trágico. Deus diz claro, o castigo existe, o inferno existe. Faça valer sua vida para que não vá para isso. Apesar de Deus amar a todos, Ele é justo. E a desordem, a anarquia, o total esquecer das nossas obrigações, faz isso. Uma nação, um mundo totalmente mundano, voltado à degeneração. Converta-se. Siga o exemplo de Frei Damião, de Padre Cícero e Nossa Senhora de Fátima. Salve Maria a todos. 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 Salve Maria a todos.